A desigualdade na distribuição de renda do país diminuiu quase 23% nos últimos 30 anos. O levantamento do IPEA foi feito com base nos censos demográficos do IBGE. O estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, apontou que a desigualdade do rendimento domiciliar dos brasileiros por habitante diminuiu em 22,8% em todo o país de 1980 a 2010. Todos os estados apresentaram queda na desigualdade dos rendimentos econômicos, com exceção de Roraima, por causa da expansão migratória, com aumento da população mais rápido que o crescimento do estado. Já o estado da Paraíba teve a maior redução de desigualdade. A redução da desigualdade do rendimento domiciliar dos brasileiros foi maior nas áreas mais pobres do país. Na região norte, a queda da desigualdade econômica chegou a 15%. Já no nordeste, diminuiu em 39%. Resultado do crescimento da economia do país, com expansão nas regiões menos desenvolvidas, com mais geração de emprego e renda. O estudo mostrou ainda que há 30 anos uma família brasileira tinha 4,7 membros, e em 2010, diminuiu para 3,3 pessoas. Mesmo com a queda da desigualdade, as diferenças de renda ainda são acentuadas. Enquanto no Distrito Federal, o rendimento médio mensal por pessoa é de R$ 1.474,00, no Maranhão é de R$ 360,00. A desigualdade é uma característica estrutural do Brasil, mas o fato importante é que essa desigualdade, que anteriormente se mantinha em um patamar muito elevado e até mesmo aumentava, no período recente ela vem se reduzindo, o que aponta em termos de uma perspectiva de médio e longo prazo, de nós termos um país menos desigual. Mas ainda ela é acentuada, especialmente quando se compara em termos dos estados brasileiros, que um estado tem um conjunto da população cuja renda equivale a apenas um quarto aquela que é recebida em outro estado. A pesquisa completa está disponível no site do IPEA.